Vem comigo agora, vai ser demais, demais Em meus braços, amor, aflora a paz A paz, que veio morar pra sempre em nós Quero sair, sobreviver, encontrar mais linda Minha nova paixão Abandonei solidão, ex-amiga do Pedro Do meu coração Pois canto prazer E é tão difícil de ver em meus sonhos E não te beijar Vem comigo agora, vai ser demais, demais Em meus braços, amor, aflora a paz A paz, que veio morar pra sempre em nós Vem comigo agora, vai ser demais, demais Vai ser demais, demais Em meus braços, amor, aflora a paz A paz, que veio morar pra sempre em nós Vem comigo agora, vem comigo agora, vai ser demais Vem comigo agora, vai ser demais Em meus braços, amor, aflora a paz A paz, a paz, que veio morar pra sempre em nós A paz, a paz, a paz que veio morar pra sempre em nós Amém.